Porta, letra de Sérgio Roberto Vieira, música de Milton Fontoura e Alexson Massagão O arranjo é coletivo e representa a cidade de Dom Pedrito No violão Milton Fontoura, no violão solo Fábio Peralta, no contrabaixo Elonei Santos E no acordeon Leuci Vargas E para defender a milonga por uma porta, Vitor Silva E para defender a milonga por uma porta, Vitor Silva Se imaginassem, não iria essa carreira Onde o destino por uma neva neve alou Se não lutasse, com certeza ferecia Mas foi lutando que a vida lhe castigou Não entenderam as razões de seus apegos Não tem direito o pobre vião de evitar Quando lá cai o que se esconde atrás da daga É o senhorio do pão e água do lugar Pelos galpões entre capim e chão batido 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 Amém. Amém. Um devadeiro do seu panso, um campesinho, já não se importa ruminar tanta saudade, que a porta aberta pra poder matar a ânsia, deluítei na campulada e liberdade. Pelos galpões entre abril e chão batido, que voeu a cinta pela demorada certa. Nesse escasso capítulo e linda fruta, macio aos olhos como a porta sempre aperta. Amém. E jamais teve horizonte ou limite Tomou a sol em um voo do mar Correu hoje Nunca em repente viu seu mundo reduzido Há ou quase nada de um espaço dois por dois Pelos cantões entre capim e champatinho E o eu assina que não tem roda certa O início escasso que a tritura e linda fruta Mas se aos olhos uma porta sempre aberta Põe uma porta sempre aberta Muito obrigado